Pessoal, não vamos esquecer de acionar o sino. Olá, combatentes do Canal Tita Guerra. O Cabalé e eu hoje trouxemos dois oficiais muito experientes da Polícia Militar de São Paulo, o Coronel Santiago e o Major Aguilar, para falar sobre o conceito de atirador ativo. É bom que vocês saibam o que é esse conceito, ele é muito aplicado nos Estados Unidos, está começando a se tornar comum também na França e já houve casos aqui no Brasil. Vamos dar uma olhada de o que eles têm a nos ensinar. Boa tarde, Coronel Santiago, boa tarde, Major Aguilar. Sejam bem-vindos ao canal Arte da Guerra, o blog Velho General. A gente vai falar hoje, a gente não, os senhores vão falar hoje sobre essa questão, esse problema do atirador ativo. Na minha percepção de civil leigo, isso para mim até então era um tipo de ocorrência que acontecia muito, a gente ouvia falar muito disso nos Estados Unidos, e de algum tempo para cá a gente começou a ver isso acontecer mais no Brasil também. Então, acho que é um problema que a gente está começando a ter, ou já temos algum tempo, talvez a gente só tenha maior divulgação agora, não sei, mas enfim, é sobre isso que a gente vai conversar. Eu queria ver com os senhores o que o senhor tem a dizer para a gente sobre isso. Bom, senhores, primeiramente, boa tarde a todos, a todos. Muito obrigado aí pela recepção dos senhores, né, tanto aí pelo canal Arte da Guerra, quanto pelo Velho General. Então, obrigado pela oportunidade que os senhores nos dão para discutirmos aqui assuntos relacionados à segurança pública e à atividade policial. Então, como o senhor Albert citou muito bem, né, o atirador ativo é um assunto que, contemporâneo, é um assunto que nós estamos vivendo no dia a dia, né, diminuiu um pouco porque o mundo está atravessando a pandemia, então nós temos aí uma situação, né, com isolamento social, que as aglomerações não estão ocorrendo como ocorriam até um ano atrás. Então, mas mesmo assim, nós tivemos aí semana passada, essa semana, né, se eu não me engano, três, quatro dias, um ataque à faca lá em Paris, né, os indivíduos com facas começaram a esfaquear pessoas lá perto daquele jornal, Charles Abdo, foi alvo de um ataque, né, alguns anos atrás, né. Então, vejo que mesmo com uma situação de pandemia, com uma situação que nós estamos vivendo, desse isolamento social, nós ainda temos ataques desse tipo. Então, primeiramente, é importante nós esclarecermos isso daí. Quando nós chamamos de atirador ativo, é um nome que, tecnicamente, está sendo empregado no mundo todo para um indivíduo ou grupos de indivíduos que fazem esse tipo de ataque. Agora, necessariamente, isso não quer dizer que essa pessoa está empregando armas de fogo. Então, nós temos vários casos em que os indivíduos empregam aí armas brancas, né, facas, empregam veículos, então, atropelam pessoas que estão passeando, estão numa feira, estão numa rua, né. Então, essas pessoas empregam meios para matar outras pessoas. Então, esse daí, esse termo atirador ativo acabou sendo muito usado, principalmente, pela mídia, por quê? Porque, principalmente nos Estados Unidos, até por conta do acesso mais fácil a armas de fogo, né, o que torna o trabalho desses, a ação desses matadores aí mais fácil, né, nós vemos aí mais ocorrências com o uso de armas de fogo. Mas, necessariamente, não é obrigatório que nesses ataques sejam utilizados aí essas armas de fogo. Podem ser utilizados outros meios. Então, nós vemos isso daí nas definições, né, que o próprio Homeland Security, né, que é o Departamento de Segurança Interna lá dos Estados Unidos, ele usa com relação a atirador ativo. E o termo lá é exatamente isso, né, Active Shooter. Então, ele chama de atirador ativo. Na classificação deles, o atirador ativo é alguém que ele toma a iniciativa de matar ou tentar matar várias pessoas no ambiente delimitado e populoso. Na maioria dos casos, os atiradores ativos, eles usam armas de fogo sem nenhum padrão ou método definido para a seleção de suas vítimas. O alvo não é discriminado, então, Coronel? O alvo deles não é discriminado? Pode ser qualquer um? Não é discriminado. Uma das características do atirador ativo é isso daí. Normalmente, é uma escolha aleatória em termos de pessoas. Fulano, ciclano de indivíduos. Fulano, ciclano, beltrano. Pode acontecer que seja direcionado a um determinado grupo. Então, por exemplo, alunos de uma determinada escola, funcionários de uma determinada empresa. Às vezes, existe realmente esse direcionamento. Olha, o atirador ativo vai atrás de fulano, de um determinado aluno lá que mexeu com ele na escola. Só que todas as pessoas que estão próximas àquele determinado aluno também são vítimas potenciais. Então, a própria definição aí do Homeland Security, ele fala isso daí. Não há um padrão de escolha de vítimas. Normalmente, não é um alvo pré-definido. Porque senão seria um homicídio, seria um assassinato comum. O indivíduo seleciona duas, três pessoas, vai lá e mata essas pessoas. O atirador ativo, ele se diferencia por conta disso. Ele pode até matar uma determinada pessoa, só que outras pessoas que estiverem próximas podem ir, geralmente, no caso do atirador ativo, serão alvo dele. Serão mortas. ou seja, ele busca um ponto, um local, uma entidade, uma organização em que haja uma grande concentração de pessoas em que ele possa fazer um grande número de vítimas, vamos dizer assim. Exatamente. Então, quanto maior o número de pessoas, quanto mais fácil o acesso que ele tiver a esse local, em que ele não vai ser revistado, em que ele não vai ser barrado, em que ele não vai ser impedido no caso de um ataque, melhor para ele, dentro da avaliação dele vai ser melhor para ele. Mas, como eu disse, ele não vai procurar especificamente num primeiro momento alvos individuais. Ele pode selecionar determinada escola onde ele estudou, determinado local de trabalho de onde ele foi despedido, mas as vítimas que ele vai fazer nesse local pode ser qualquer pessoa. Coronel, deixa eu fazer uma pergunta para vocês. Pelo que eu estou entendendo, esses atiradores ativos, eles podem ter objetivos múltiplos, ou seja, para alguns o objetivo, por exemplo, é vingança, para outros seria chamar atenção, eles têm alguma característica comum que a gente pode dizer, olha, isso aqui todos eles têm. Então, esse é um dos problemas do atirador ativo, as múltiplas motivações que ele pode ter. Então, são vários tipos de motivação. Inclusive, pessoas que nós podemos chamar, entre aspas, normais, podem, numa eventualidade, se tornarem atiradores ativos. E pior ainda, em que local eles vão agir? Quem serão as vítimas? Não existe um padrão definido para isso, porque muito vai depender da motivação desse indivíduo. Então, nós temos indivíduos aí, né, uma das coisas que na estatística desse tipo de ocorrência foi comprovado, nós temos dois grandes grupos. O aquele indivíduo que age por vingança, e aí nessa vingança nós temos os mais variados motivos. O jovem que sofreu bullying na escola, ele quer se vingar dos outros alunos, dos professores, né, o indivíduo que foi despedido, que foi humilhado, que sofreu assédio moral na empresa, né, ele quer lá se vingar do patrão, se vingar dos ex-colegas. O indivíduo que tem uma desavença familiar, ele briga com a namorada, ele briga com os familiares, e nessa ele vai até a casa da namorada e não mata a sua namorada, ele mata quem estiver lá dentro, mata os pais da namorada, os irmãos dela, os parentes, até o cachorro, né, dependendo de quanto que esse indivíduo está motivado, né, e transtornado, ele vai matar todo mundo que se encontrar lá pela frente. Então, as motivações podem ser várias, e como a gente viu, pode ser numa escola, pode ser numa empresa, pode ser até dentro de casa, num shopping center, nós temos casos aqui no Brasil de pessoas assistindo uma sessão de cinema e de repente começam a ouvir tiros, de pessoas achando que o tiro era do filme, né, um shopping aqui em São Paulo. e aí, quando eles percebem, tem um rapaz com uma submetralhadora 9mm disparando na plateia. A sorte que ele não tinha habilidade suficiente com a arma e não fez tantas vítimas, mas ele chegou a matar pessoas dentro daquele shopping, dentro daquele cinema, locais que a gente reputa como seguros, tranquilos, né, ninguém vai esperar uma situação desse tipo. E não foi só aqui no Brasil, né, nós tivemos casos nos Estados Unidos também, sessões de filmes que entram um atirador ativo lá e começa a disparar contra as pessoas que estão assistindo o filme. Até mesmo shows, teve um evento lá em Las Vegas, uns anos, um indivíduo com cerca de 17 armas, ele subiu num dos últimos andares do hotel Mandalay, lá em Las Vegas, e estava tendo um show, um show de música country. Da posição que ele estava, ele começou a disparar vários, vários tiros contra a multidão lá. E acabou matando dezenas de pessoas antes da polícia chegar ao local. Então, vejam que isso pode acontecer em qualquer situação, em qualquer horário e com qualquer pessoa. Então, essas motivações, né, isso nós estamos falando, eu citei casos a princípio, de indivíduos motivados por vingança ou por outra coisa. Não citei ainda o que nós temos, que infelizmente está muito em voga, que é o terrorismo, né, principalmente o terrorismo islâmico. O Estado islâmico, né, o DASH, como se fala lá na na Europa, né, ele acaba aliciando vários jovens ao redor do mundo para que cometam atentados, cometam ataques como atiradores ativos, matando o maior número de pessoas. Para quê? Para criar esse sentimento de medo, esse sentimento de confusão, né, que é o interesse deles. Então, nós temos vários casos de atiradores ativos ligados ao terrorismo e, infelizmente, muitos deles ligados ao terrorismo islâmico. Major, o senhor quer complementar? Major Aguilar, o senhor quer complementar? É, comentando, esses atiradores ativos, quando eles são, o conjunto deles, costuma-se dizer que são o que eles chamam de MECTEC, né, que seriam múltiplos ataques em múltiplos alvos, né, isso já tem um viés em um contexto mais terrorista, que nem o coronel tem falado. O atirador ativo, propriamente dito, ele é mais ligado ao atirador ativo estudantil ou atirador ativo num contexto empresarial, em que ele realmente não tem uma vítima discriminada, ele não tem uma vítima pré-determinada, realmente, essa é uma das duas diferenças. Já quando se vai para o terrorismo, ele tem a tendência do MECTEC, que é a parte de múltiplos ataques terroristas, seria o conjunto, isso aí é um acrônimo em inglês, aí ele segue a tendência da agenda do grupo terrorista, então, isso vai depender de qual é a agenda do grupo terrorista, então nós vamos ter vários casos de MECTEC, de múltiplos ataques terroristas, a depender da agenda do grupo, então, fundamentalistas ultra-radicais e religiosos, políticos, vão depender do tipo de viés que tem esse contexto. Outra coisa interessante é que isso, dentro de um contexto de conflitos de quarta geração, o que seriam esses conflitos de quarta geração ou guerra de quarta geração? É a perda do monopólio da guerra entre estados e ele passa a ser entre organizações, entre o crime organizado, entre o Estado e o crime organizado, entre as forças de defesa, as forças armadas e narcotraficantes, entre o Estado e grupos terroristas, então, hoje, ele praticamente está mesclado, nós não sabemos o que é hoje o começo e fim de um terrorismo doméstico, de um crime organizado, de uma guerrilha irregular, de um simples atirador ativo. Outra coisa interessante que eu quero aqui observar é que o atirador ativo ele tem um alto índice de suicídio, eles são facilmente suscetíveis a cometimento de suicídio, haja vista o exemplo que nós tivemos aqui em São Paulo e em outros exemplos, o que a gente quer dizer com isso? Nós falamos muito daquelas ocorrências do suicide by cop, em que suicídio por meio do policial, o que seria isso? Numa ocorrência geralmente em que ocorre a tomada de reféns, o tomador de reféns ele provoca um ato perigoso, um ato atentatório, em que ele força com que a força policial não tenha outra opção a não ser ter que fazer uma intervenção de uso de força letal. É claro que ocorre um descalonamento, o que seria um posicionamento, ocorre um posicionamento da tropa para que a tropa tenha essa proteção e não se coloque em uma posição de risco. Mas o que é importante esse paralelo que eu quero fazer? O suicide by cop, ele é dentro de incidentes estáticos, enclausurados, no caso, incidentes com reféns, ou em situações de criminosos embarricados, em que tem uma pessoa dentro de um determinado recinto. O interessante do atirador ativo ou de situações de MECTEC, situações de, quando eu falo MECTEC, eu quero falar que seria o conjunto de múltiplos atiradores ativos, grosso modo, para a gente estar simplificando. Quando eu estou falando de atiradores ativos, eles seriam a modalidade do suicide by cop, porém, em cenários dinâmicos, em cenários dinâmicos. Se a gente verificar o ataque que teve em Paris e a forma de atuação do Estado Islâmico, muitos, principalmente, os atacantes daquela ocorrência onde teve o Bataclan, que eles tiveram em Paris, onde eles utilizaram jalecos bombas, a maior parte estava com jalecos bombas, então eles acabaram se autodetonando. O que a gente quer dizer com isso? Que a gente entende que o atirador ativo, ele é praticamente, assim como o suicide by cop, está para os incidentes estáticos, o atirador ativo está para um suicide by cop, porém, em uma modalidade dinâmica, então são altamente suscetíveis a suicídio. O que acontece com isso? Existe um fenômeno chamado copcat, em que, quando isso é televisionado, estimula para que aconteçam outros casos da mesma forma. Então, aí vem a grande pergunta, da mesma forma com que não se deve a imprensa dar grande noticiário para ocorrências em que tenha suicídio, mudando o que tem que ser mudado, essas ocorrências em que ocorrem atiradores ativos que têm esse perfil, também não deveriam ser, porque isso provoca um efeito cascata, um efeito de mimetismo conhecido como copcat. como se ele inspirasse outras pessoas a usar aquele exemplo. Isso. Exatamente. Exatamente um exemplo que a gente vai falar sobre uma ocorrência que aconteceu em Columbine High School, no Colorado, nos Estados Unidos. Então, uma escola secundária, isso aconteceu em 20 de abril de 1999, faz mais de 20 anos, foi um ataque feito por dois jovens de 18 e 17 anos. Agora, só aproveitando o que o Paulo acabou de falar, a gente tem que entender o seguinte, uma coisa é a gente falar sobre esse tipo de ocorrência, dizer o que acontece, dizer os perigos que envolvem esse tipo de situação, e outra coisa, por exemplo, é a gente fazer uma propaganda a respeito desses indivíduos. Então, eu não vou falar o nome deles, esses dois rapazes, porque como o Paulo falou, nós estamos fazendo, divulgando o nome deles, muitas vezes, nesse caso aí, é uma coisa que eles queriam, ficarem famosos. E muitos ataques em escola, os atacantes hoje em dia falam, olha, esse ataque aqui é inspirado no ataque de Columbine, olha, esse ataque aqui, nós queremos matar mais pessoas do que eles mataram em Columbine. Então, vejam bem, esses dois jovens estudavam na escola de Columbine, eram ex-alunos, tinham vários problemas de comportamento, o ataque ele durou cerca de 40 minutos, eles invadiram lá com a escola com espingarda calibre 12, uma pistola semiautomática, explosivos improvisados, resultou em 13 mortos e outros 23 alunos feridos. A maioria desses alunos tinha entre 16 e 18 anos. Esses dois atiradores, quando a polícia chegou ao local, e a polícia demorou, e nós vamos comentar isso daí, eles acabaram cometendo suicídio. Só que vejam, até eles se matarem, eles mataram 13 alunos, feriram outras 23 pessoas. Nós temos fotos aí, que depois nós vamos passar, os rapazes com as armas na mão, percorrendo o refeitório. nesse refeitório, os alunos, eles se esconderam embaixo das mesas. O que que esses dois rapazes faziam? Iam embaixo das mesas e executavam os estudantes que estavam escondidos lá embaixo, inclusive conhecidos deles, que estudaram com eles. Então, era realmente uma forma sádica e de vingança. Então, esse caso de Columbine, ele foi emblemático por conta disso, pelas imagens do circuito interno de TV, por ter envolvido várias mortes e também, o que que acontece, que é importante a gente entender, o conceito de gerenciamento de crises que o FBI criou na década de 70, em relação ao roubo a banco com reféns, ele previa que as forças policiais têm que conter, isolar e negociar. Então, numa situação desse tipo, um tiroteio desse tipo, a polícia vai até o local, cerca o local, os primeiros policiais cercam o local, começam a conversar lá com o indivíduo que tem reféns, com o indivíduo que está cometendo o crime e esperam a chegada de grupos especializados. Esse era o procedimento. E foi o que aconteceu em Columbine. Na verdade, os primeiros policiais chegaram ao local menos de cinco minutos depois que os primeiros tiros foram disparados. Só que, como o procedimento era cercar e tentar estabelecer um contato com uma negociação e esperar a chegada da SWAT, a SWAT só adentrou, a SWAT mesmo, a equipe especializada só adentrou o prédio meia hora depois que os tiros começaram. Então, o número grande de mortos e feridos se deu por conta disso. Então, o protocolo tem que mudar, coronel? Eu só acho que nesse caso, os protocolos estavam defasados para essa nova característica de ameaça. Estavam defasados porque eles não levaram em conta o que o Paulo falou. E depois, a definição do atirador ativo é justamente essa, é matar o maior número de pessoas. Então, na maioria dos casos, o atirador ativo não quer negociar. Ele não quer se entregar, ele não quer ser preso, ele quer ser morto. Então, por isso que os protocolos depois de Columbine foram alterados. Nesses casos de atirador ativo, qual que é a prioridade número um? Neutralizar o atirador ativo, ou seja, localizá-lo e incapacitá-lo. o mais rápido possível. Porque quanto mais tempo se demora para isso, para neutralizar esse atirador ativo, mais pessoas podem estar sendo mortas. Então, desde, né, 2003, praticamente, né, que os Estados Unidos instituíram o NIMS, né, National Incident Management System, né, em que eles colocaram esse tipo de ocorrência, né, esses incidentes, classificaram como incidentes dinâmicos, incidentes estáticos, e eles diferenciaram. Ainda, em ocorrência com o refém, a polícia deve cercar e deve negociar, desde que não seja um caso de atirador ativo. Se o indivíduo está atirando nas pessoas, matando as pessoas, não dá para negociar, não há tempo para negociar. a polícia precisa chegar o mais rapidamente possível ao atirador e neutralizá-lo. Então, os protocolos mudaram. Coisa que aqui no Brasil, infelizmente, nós ainda estamos com a doutrina de gerenciamento de crises que foi adotada aqui no Brasil em 1995. O coronel Mascarenhas, da Polícia Militar de São Paulo, quando era capitão, trouxe aqui para o Brasil, lá do FBI. Mas essa doutrina de gerenciamento aqui do Brasil ainda não foi alterada. Então, nós não temos um protocolo claro, como temos nos Estados Unidos hoje para atirador ativo, de os primeiros respondedores, ou seja, o primeiro policial que chega ao local, ele deve localizar o atirador e neutralizá-lo. Esses protocolos aqui no Brasil ainda não estão claros. Por isso que é importante, como nós estamos tendo essa oportunidade agora, de disseminar essa ideia para que as autoridades tomem providências e as pessoas saibam o que pode acontecer. Então, isso daí é muito importante ter em mente isso. O atirador ativo, o objetivo dele é matar o maior número de pessoas. Os primeiros policiais que chegam ao local têm que neutralizá-lo. Isso é importante. Como nós estamos falando de Columbine, nós estamos falando poxa, mas isso acontece nos Estados Unidos direto, esse tipo de ocorrência? Sim. Agora, até pelo... Se nós formos pensar o seguinte, por que chama tanta atenção? Acontece escolas. Tem ataques aí em que crianças de seis, sete anos de idade, classes inteiras aí são atacadas e várias crianças são mortas. Isso gera uma comoção, nos Estados Unidos gera uma comoção tremenda. Existem vídeos aí do presidente Barack Obama chorando quando ele comenta uma ocorrência dessa. E ele como presidente tendo que falar sobre as várias mortes de jovens, de crianças, nesse tipo de ocorrência. É uma coisa que causa muito comoção. dentro do que o senhor falou me ocorreu uma coisa interessante. É verdade isso que se diz que nos Estados Unidos o número de ocorrências na verdade é muito maior do que nós pensamos? É que só uma parte realmente que chega a público? É verdade isso? O senhor sabe nos dizer? Sim, tem uma constância muito maior do que a divulgação. Então, aquilo lá. Para se caracterizar um caso de atirador ativo até o próprio FBI ele contabiliza três ou mais vítimas. Então, às vezes tem casos, situações que uma escola invadida e ninguém é morto. O indivíduo é detido, o indivíduo se mata e às vezes não tem aquela repercussão tão grande quanto um caso por exemplo que nós citamos aí de Columbine treze treze alunos mortos. Então, lá tem essa constância não só em escolas secundárias universidades nós temos casos aí com mais de três dezenas de mortos na Virginia Tech que um estudante lá de intercâmbio acabou matando vários colegas. Tem um quartel americano também não lembro se era do exército ou se era dos do exército. Esse no quartel é interessante. Um médico psiquiatra major do exército dos Estados Unidos que se converteu em islamismo era muçulmano ele recebia soldados que voltavam da guerra do Irã da guerra do Iraque da guerra do Afeganistão e aqueles depoimentos o deixaram revoltado porque ele falava o seguinte poxa, mas esses soldados estão indo lá maltratando os muçulmanos então aquilo mexeu muito com a cabeça dele fora os problemas particulares e ele pegou uma pistola um dia e foi lá no hospital da base onde ele trabalhava e começou a atirar nas pessoas só que como era uma base militar ele acabou sendo atingido e sobreviveu e foi julgado mas vejam até dentro de um quartel pode haver um caso de um atirador ativo então aqui no Brasil existem casos de atirador ativo o caso que eu citei no shopping aqui de São Paulo ficou até conhecido como atirador do shopping o rapaz estudante de medicina do quarto ano com problemas com drogas entra no cinema e dispara com outras pessoas aqui nós estamos dois casos envolvendo escolas que são casos famosos o primeiro caso que nós tivemos foi na escola de Realengo uma escola do município de Realengo no estado do Rio de Janeiro foi 7 de abril de 2011 na escola municipal Taço da Silveira lá em Realengo então um rapaz olha aqui e olhem que coisa esse rapaz 23 anos de idade ele já tinha sido aluno dessa escola sempre teve um comportamento estranho e esse ano de 2011 existiam várias atividades principalmente da Al-Qaeda do terrorismo islâmico esse rapaz começou a frequentar salas de pate-papo e chats de conversa com integrantes do estado islâmico com pessoas ligadas ao terrorismo então vejam isso não quer dizer que ele era do estado islâmico só que ele era um simpatizante então esse é um outro fenômeno ele deixou crescer barba né exatamente começou a ler o corão começou a a praticar né a religião frequentar mesquitas mas isso não quer dizer que ele né era ligado ao estado islâmico ele era simpático com as ideias esse caso é o que costuma se chamar de lobo solitário o que que é o lobo solitário é um indivíduo que ele não é ligado a uma organização terrorista entretanto como forma de simpatia ele divulga os ideais dessa organização no caso aí foi da Al-Qaeda né e e procura as informações ele procura se informar ele vai na internet procura dicas de como ele pode fazer um ataque então esse rapaz ele entrou com um revólver dois revólveres um 32 e um 38 na escola ele se aproveitou de falhas lá no controle de entrada dos alunos dessa escola né começou a atirar nas pessoas ele matou 12 alunos 12 entre 13 e 16 anos e feriu 22 pessoas com dois revólveres bom esse caso ele foi emblemático também por conta disso existem várias fotos aí né vídeos inclusive esse rapaz deixou né gravou um vídeo dizendo que ele era motivado as motivações dele então muita gente falou não esse cara aí foi esse ato foi um ato de terrorismo não foi terrorismo é um ato de atendorativo por uma pessoa que estava mentalmente perturbada tá que simpático aí que tinha simpatia por esses terroristas terroristas islâmicos e fez um ato desse tipo tudo bem é pra citar uma coisa importante nisso daí como que acabou essa situação então começou o tiroteio na escola né e as crianças começaram a sair correndo aí uma saiu correndo e duas quadras mais pra baixo encontrou um sargento que fazia o policiamento de trânsito tá então estava esse sargento mais o colega dele fazendo o policiamento de trânsito no Rio de Janeiro até mesmo as viaturas de trânsito trabalham com fuzis esse sargento e o colega dele foram avisados pelo aluno entraram rapidamente na escola tá menos aí de dez minutos depois do primeiro tiro encontraram esse indivíduo e trocaram tiro com ele tá então essa essa reação né desse sargento aí foi importantíssima por quê talvez se se ele não tivesse entrado rapidamente e neutralizado esse indivíduo ele poderia ter matado mais jovens então embora não tivesse nos protocolos em 2011 ele agiu ele não esperou chegar apoio entraram em dois e conseguiram neutralizar esse rapaz então vejam como é importante essa figura do chamado primeiro respondedor tá o primeiro policial que vai agir vejam aqui nos Estados Unidos deixa eu fazer uma pergunta se o senhor achar que não é adequado responder não precisa responder é a gente corta depois tudo bem o senhor tinha comentado que nos Estados Unidos em princípio o protocolo era cercar conter o local e tentar negociar enquanto se aguardava a chegada da sua com o caso de Columbine mudou o protocolo para que o primeiro respondedor procure neutralizar rapidamente o atirador ativo no caso de atirador ativo vamos ser bem específicos o caso que o refém ainda continua a ideia de negociar perfeito no Brasil o senhor mencionou que a gente ainda tem a gente ainda mantém o protocolo interior mesmo no caso atirador ativo ou seja o protocolo prevê que a gente aguarde que o primeiro respondedor chegue ele mantém o lugar e aguarde a chegada de pessoas especializadas etc é isso ou não é isso nós ainda temos aqui no Brasil esse conceito de que deve cercar e esperar a chegada de uma equipe especializada a minha pergunta seria o seguinte por que que a gente ainda mantém esse conceito é uma questão de atualização de doutrina uma questão burocrática tem algum implicar alguma implicação ideológica nisso de enfim de questões de de direitos humanos esse tipo de coisa quais são as razões por que que a gente ainda mantém e aí eu acho que é importante a gente citar isso daí porque o que falta no Brasil é o estudo né é acompanhar o que acontece lá fora em outros países a experiência dos países não quer dizer que tudo que acontece lá tem que ser trazido exatamente para cá mas nós temos que acompanhar a evolução das coisas a atividade policial ela tem uma evolução muito grande e nós não tratamos a atividade policial como ciência é uma ciência e a ciência evolui constantemente então o que está faltando no Brasil é a atualização da doutrina de gerenciamento de crises que nos Estados Unidos não é mais gerenciamento de crises é gerenciamento de incidentes e crises os incidentes dinâmicos e o atirador ativo é um incidente dinâmico ele faz parte dessa atualização da doutrina que nós não fizemos ainda oficialmente então aqui no Brasil várias técnicas várias táticas várias estratégias policiais tem um delay tem um intervalo em relação a Europa aos Estados Unidos muitas vezes até de 10 anos as coisas demoram para chegar aqui e infelizmente elas acabam sendo só elas só são implementadas adotadas oficialmente depois que a gente passa por uma tragédia depois que morre um monte de gente um monte de crianças de uma escola que alguma autoridade vai falar poxa mas o que a gente pode fazer com isso não tem nada que pode fazer tem vários protocolos que podem ser adotados que ainda não foram porque graças a Deus aqui nós não temos uma ocorra não temos tantas ocorrências de atirador ativo quanto nos Estados Unidos só que uma hora ou outra pode acontecer como aconteceu sim pelo fato das polícias serem estadualizadas a gente não pode por exemplo a polícia militar do estado de São Paulo que é a maior do Brasil se ela quiser ela quiser ela pode adotar isso daí porque as polícias são todas isso daí entre aspas é uma vantagem ou uma desvantagem o certo seria que nós tivemos um protocolo uma normatização nacional para que todas as polícias falassem a mesma língua tivesse os mesmos procedimentos padronizados o ideal seria isso mas o que que acaba acontecendo isso é um fato tá como eu falo felizmente infelizmente a polícia militar de São Paulo quando ela adota um procedimento os outros estados acabam adotando como a polícia militar de São Paulo ainda não atualizou a sua doutrina de gerenciamento de crises os outros estados também ainda não atualizaram então é mais uma questão justamente disso de estudo né de verificar necessidade de fazer as devidas adaptações como eu disse não adianta pegar exatamente o que é feito nos Estados Unidos e trazer pra cá nosso sistema de justiça é diferente a nossa legislação é diferente o nosso sistema policial é diferente mas nós temos que entender o que acontece lá fora e trazer aqui pro Brasil e tentar adaptar até porque as coisas estão acontecendo então nós falamos aqui de uma coisa de realengo de 2011 vejam bem nesse intervalo de 2011 até 2019 acontecendo várias ocorrências só que no ano passado aconteceu uma ocorrência que chamou a atenção de várias pessoas então no dia 13 de março de 2019 uma cidade aqui do estado de São Paulo chamada Suzano que fica próximo a São Paulo tem 300 mil habitantes dois rapazes um de 17 e um de 25 anos que haviam sido ex-alunos de uma escola estadual na escola professor Raul Brasil eles entraram nessa escola armados com revólver 38 um arco com flechas e uma besta que atira flechas também eles atacaram os alunos os professores e funcionários eles mataram oito pessoas e feriram 11 recentemente faz um ano e seis meses nós temos aquele caso em Minas Gerais também que o rapaz tocou fogo na escola a professora morreu salvando as crianças e se eu não me engano infelizmente faz se eu não me engano foi esse caso especificamente é um caso que uma professora tentou salvar os alunos uma verdadeira heroína esse rapaz exatamente professora esse rapaz era já uma pessoa de idade não é um rapaz uma pessoa de idade funcionária da creche com transtornos mentais ele simplesmente chegou um dia lá espalhou a gasolina nas crianças nos alunos espalhou no corpo dele colocou fogo e pegando fogo ele abraçava as crianças para as crianças pegarem fogo também então vejam são casos que acontecem no Brasil esse caso de Suzano é um caso que aconteceu recentemente como que ele terminou e aí novamente é importante a mudança da doutrina quem foi o primeiro policial que chegou ao local um vizinho um policial de folga que morava próximo que ouviu o barulho que estava acontecendo e foi lá averiguar ele entrou e esse policial entrando ele acabou dificultando um pouco a ação desses dois garotos acontece o seguinte essa ação ela teve um um prelúdio né antes dos dois entrarem na escola eles foram até o lava rápido do tio de um deles e matou esse tio a tiros não se sabe até hoje se foi porque o tio tinha descobrido que eles descoberto o que eles iriam fazer havia descoberto o que eles iriam fazer tá e mataram esse senhor aí havia viaturas que já tinham sido deslocadas para ir até o local para verificar esse homicídio a escola estava no meio do caminho a sorte que uma viatura de força tática do batalhão de Suzano indo para o local viu aquele alvoroço na escola os alunos saindo correndo o sargento que comandava a equipe parou a viatura pegaram o escudo a prova de balas e entraram na escola quando eles entraram na escola protegidos pelo escudo os três policiais esses dois rapazes viram os policiais entrando um deu o tiro o mais novo de 17 anos deu o tiro no mais velho de 25 e depois se matou se esses policiais não tivessem chegado rápido agora vejam eles chegaram rápido não pelo tiroteio na escola eles chegaram rápido porque eles estavam indo a um outro homicídio próximo da escola então graças a Deus foi esse fator e graças a Deus também eles tiveram a iniciativa de entrar rapidamente lá para neutralizar esses atiradores então vejam que é uma sucessão de fatos nós estamos falando da atividade da polícia tudo bem? até agora tá? é um ponto importante que faz parte disso que a gente está falando os procedimentos que tem que ser ensinados nas escolas ou local de trabalho ou local de concentração de pessoas que é um procedimento que o próprio Homeland Security lá dos Estados Unidos ele fala para as pessoas fugir se esconder ou lutarem então é um procedimento preventivo porque aí depois eu vou repetir essa parte essas medidas preventivas porque como a gente não sabe onde vai acontecer não sabe como vai acontecer esse ataque do atirador ativo para evitar a perda maior de vidas essas medidas preventivas e essa medida da gente dizer para as pessoas como eles devem proceder para o cidadão comum para o estudante como ele deve proceder no caso de atirador ativo é o que podem salvar vidas com essa ocorrência de Suzano é importante nós mudarmos os protocolos de atuação da polícia aqui no Brasil a doutrina de gerenciamento de crises que nós utilizamos ela tem que ser atualizada gerenciamento de incidentes e crises principalmente no caso de incidentes dinâmicos como o atirador ativo que a prioridade da polícia é localizar e neutralizar o atirador ativo o mais rapidamente possível entretanto essas medidas que são medidas na verdade reativas depois que já aconteceu o fato elas tem que ser precedidas tá das medidas preventivas que são tão mais tão importantes ou até mais importantes do que essas medidas reativas então lá nos Estados Unidos o Homeland Security eles têm uma forma de atuação em que eles instruem o cidadão comum os estudantes as pessoas comuns a como se portarem no caso do atirador ativo então essas medidas que eles chamam lá né de run hide or fight ou seja corra se abrigue ou lute são as medidas que são ensinadas nas escolas para que as pessoas consigam saibam o que fazer no caso do atirador ativo então pelo que nós vemos principalmente por conta dessa ocorrência em Suzano é importante que aqui no Brasil as autoridades entendam que a doutrina de gerenciamento de crises que nós adotamos ela precisa ser atualizada nos Estados Unidos já há muitos anos há quase 17 anos mudaram essa doutrina né atualmente é doutrina de gerenciamento de incidentes aqui nós ainda vamos utilizar incidentes e crises mas principalmente por conta dos incidentes dinâmicos como de atirador ativo então os procedimentos da polícia tem que mudar policial aqui no caso de atirador ativo ele tem que localizar e neutralizar o mais rapidamente possível o atirador ativo antes que ele faça mais vítimas que ele mate mais pessoas mas tão importante quanto essas medidas reativas ou seja que acontecem após o fato o incidente são as medidas preventivas como nós não sabemos onde quando e nem por que motivo o atirador ativo vai agir o Homeland Security ele se preocupou com isso é de ensinar as pessoas a como elas devem proceder no caso do ataque de um atirador ativo então lá ele chama de run hide or fight ou seja corra se abrigue ou lute então as escolas tem esse tipo de instrução os funcionários de shopping centers de local onde tem grande aglomeração de pessoas são instruídos a como orientar as pessoas então essas medidas preventivas elas podem salvar vidas então são duas coisas importantíssimas com relação ao atirador ativo que nós precisamos adotar uma que as autoridades percebam que o gerenciamento de crises precisa ser atualizado e outra essas medidas preventivas que eu espero que a gente possa ter oportunidade de falar melhor sobre isso posteriormente muito obrigado com certeza com certeza vamos ter outra outra sessão aí pra gente falar sobre essa questão o major Aguilar o senhor gostaria de fazer alguma consideração final algum comentário adicionar algum comentário sim esse fenômeno que nem o coronel comentou que vale com facas com carros de tudo quanto é forma é conhecido como strategy of a thousand cuts é uma doutrina em que é preferível um grande número de pequenos ataques a longo prazo ele teria o mesmo efeito que um número menor de grandes ataques né isso é pautado está em artigo até do International Center for Counter Terrorism de Aya e é bem interessante ele também traz esse nesse mesmo artigo o fenômeno do copycat tá e são conflitos complexos né são são conflitos complexos nós temos pelo framework Kinef os problemas são simples complicados complexos e os caóticos os casos de atiradores ativos por eles estarem dinâmicos eles não respeitam uma região e eles se encaixam numa situação de complexidade não de dificuldade mas de integrados e são integrados e nesses casos é difícil nos momentos iniciais estabelecer uma relação de causa e efeito então por isso que ao invés de se fazer a contenção vai-se direto ao ponto imediato na cessação da capacidade homicida porque a cada 30 segundos 3 vítimas estão sendo feitas a cada minuto 7 vítimas em média estão sendo feitas então o tempo que está passando a cada minuto vítimas são feitas justamente por isso que não se tem maiores delongas maiores demoras para se interromper o ciclo homicida de um atirador ativo é isso que eu tinha para falar pessoal Albert quer fazer os agradecimentos vamos fazer coronel eu gostaria mais uma vez de agradecer ao senhor tanto pelo artigo que os senhores publicaram no Velho General quanto pelo vídeo hoje agradeço também ao major Aguilar certamente vamos marcar uma outra data um outro dia vamos fazer um segundo vídeo que acho que é bastante importante uma vez que as pessoas conheçam o risco do essa questão do atirador ativo também que a gente saiba quais são as medidas protetivas para tentar minimizar caso aconteça uma situação desse tipo mais uma vez agradeço aos senhores nós que agradecemos eu quero agradecer vocês eu acho que esse vídeo foi muito importante nós vamos continuar não tenho a menor dúvida disso para as pessoas entenderem a complexidade da vida policial vocês lidam com todos os tipos de situação é como disse o poeta uma vez nada na natureza humana nos é estranho então eu acho muito importante trazer a mentalidade policial aqui para o canal arte da guerra para o blog velho general para que a sociedade entenda o seu trabalho e apoie então mais uma vez muito obrigado e vamos fazer a segunda parte a segunda parte a segunda parte Música Música